Alô, alô, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos à vida de tatá. Sim, este vídeo será um vlog, mas eu decidi fazer essa introdução pra ficar uma coisa mais clara, mais explicadinha. Já chega no vídeo se inscrevendo, deixando o like, aproveita pra me seguir lá no Instagram, porque quem me segue lá no Instagram já acompanhou parte desse rolê antes de todo mundo. Outra coisa, esse vídeo vai sair provavelmente na terça-feira, um dia bem aleatório, e não é um dia que eu costumo postar vídeo, porque o canal completou três anos, dia 27 de setembro, e aí eu decidi aqui, do nada, postar um monte de vídeo essa semana pra comemorar. E esse é um dos vídeos da comemoração, e é nóis, tamo junto, bora lá! Ok, se você nunca ouviu falar de Samp Sky, eu quero te dizer o que é. Samp Sky é uma estrutura toda de vidro que eles construíram no edifício Mirante do Vale, aqui no Centro Histórico de São Paulo, pra te proporcionar uma experiência diferenciada, que é basicamente andar sobre o vidro, assim, vendo toda uma avenida, os carros passando embaixo, no 42º andar de um dos prédios mais altos, ali da região do Vale do Ayangabaú. Sim, galera, é uma atração paga, então a gente comprou o ingresso, acho que em junho, julho, assim que lançou, assim que começou aquele fuzuê a respeito, a gente já comprou o ingresso, custou 30 reais. Custou 30 reais porque era um preço lá de inauguração promocional, não sei como está hoje em dia, tá? Mas aí o que acontece? Acontece que as pessoas se empolgaram, os paulistas se empolgaram, e acho que o São Piscai também se empolgou, não sei se eles venderam mais ingressos do que poderia vender, ou se não cogitaram a possibilidade lá de que cada pessoa deveria ficar um certo tempo no vidro, enfim. Sei que super lotou, já vi um monte de gente criticando na internet, ai meu Deus, demorou 4 horas, cheguei lá, comprei ingresso pra 10 horas, saí de lá 7 horas, uns bagulho assim bem doido. E aí a gente já tava meio com medo de ir, mas a gente já tinha essa informação, né? Então se você comprou o seu ingresso há tempos atrás, está pretendendo ir por esses dias, e eles estão te falando, ah, você vai demorar 3, 4 horas? Você vai demorar 3, 4 horas. Então ou você vai com tempo, ou você simplesmente muda a data do seu ingresso, que é uma das coisas que eles estão sugerindo. Como a gente comprou o ingresso há vários meses atrás, um dia desses aí eu não poderia mais comparecer. Falei, olha, no dia do ingresso eu não posso mais comparecer, a gente vai ter que cancelar esse ingresso. Aí minha amiga que tinha comprado o ingresso, mandou um e-mail pra eles e falou assim, se eu precisar cancelar um ingresso, tem como? Aí o que eles fizeram? Ao invés de responder o e-mail, simplesmente cancelaram o ingresso. Mas aí eu já não queria mais cancelar. E aí o que a gente fez? Foi mesmo assim, porque mandamos outros e-mails, e eles não responderam, enfim. Uma confusão que poderia ter sido evitada, não é mesmo? Mas como eu disse, acho que eles estão ali sobrecarregados, tá? Então a gente foi e falou, meu, vamos tentar resolver. Porque a gente só perguntou se poderia cancelar o ingresso. A gente não falou pra cancelar. E aí chegou lá uma moça loira, assim, ela já é mais senhora, deve ter ali na faixa de uns 40 anos, eu não lembro o nome dela. Mas ela foi maravilhosa. E um apelo que eu quero fazer pra você, gente, quando você chegar num lugar desses, você não seja ignorante com as pessoas que estão ali trabalhando, entendeu? Porque na maioria das vezes, o atraso e não sei o que lá, a culpa não é do funcionário, tá bom? Ele só tá ali prestando um serviço, enfim. A gente contou essa história pra ela, maravilhosa, não lembro o seu nome. Mas você trabalha no Sampská e é loira. E estava lá no sábado. Vou botar o dia aqui, a hora aqui. Você foi maravilhosa, salvou a nossa vida, enfim. Chegou lá, ela resolveu rapidinho. Porém, a espera de 3 horas ainda seria inevitável. Então a gente já chegou lá consciente, tá bom? Então na hora que você chega, eles já avisam pra você que a espera será de 3 horas e aquilo já te dá um ciricutico. Mas aí o que acontece? Você pode subir e tem toda uma área lá confortável pra você esperar. Tem vários ambientes pra você tirar foto. Você tira foto na janela, você tira foto na parede, você tira foto, enfim. E como a gente foi em bando, basicamente, em 5 pessoas, a hora passou muito rápido. Tinham, sei lá, 200 números na nossa frente. A gente nem reparou. Levamos uma coisinha pra comer. E se você não levar uma coisinha pra comer, tem lá a lanchonete, o cafezinho, não sei o quê. Lembrando que é um cafezinho num ponto turístico, não vai ser baratinho, tá bom? Então tenha isso em mente. Nós fomos de metrô, descemos na estação São Bento. E da estação para o prédio é muito, muito pertinho. Não dá 5 minutos andando. E a entrada é bem assim, abaixo do viaduto Santo Ifigênia. Não é uma entrada, assim, lustruosa e cheguei. É uma entrada, assim, bem perto do viaduto. Mas ali você pergunta também. É bem facinho de achar, tá? A estrutura do Santo Sky fica no 42º andar. Então, conforme você tá subindo, você já sente aquele zumbidinho no seu ouvido, porque é muito alto. Não se engane, é muito, muito alto. E você tá lá, no vidro, olhando os carros lá embaixo, já dá um ciricuticozinho, já me deu um ciricuticozinho. Na hora que você vai pisar no vidro, vai te dar medo, tá bom? A não ser que você seja aquela pessoa super radical. Vai te dar um medinho, mas é só aquele primeiro contato. Depois daquele primeiro contato, dá um medo, mas é um medo bom, não aquele, sabe? Assim, você já se sente mais seguro. E aí, o que acontece? Cada pessoa tem um minuto e meio pra ficar lá na estrutura, tirando foto, fazendo o vídeo que você quiser. Porém, um minuto e meio. A vantagem de você ir com um monte de pessoa é que sempre tem alguém que gosta menos de tirar foto, de fazer vídeo. Então, você aproveita o seu tempo e um pouquinho do tempo do seu amigo. Se você for sozinho, tem as pessoas lá pra tirar foto. Eles tiram foto num ângulos muito legais. Vou colocar umas fotos aqui pra vocês verem. Às vezes você tá pensando assim, nossa, só um minuto e meio. Cara, um minuto e meio. Você vai ficar fazendo o quê? Um minuto e meio lá no vidro, assim, ó. É só o vidro, parça. Você olhou, tirou foto, acabou. Ô, queridos, bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Não dá pra ficar gravando muito aqui. Eu vim conhecer o Sampa Sky. Olha aqui onde eu tô. Essa é a Camila, vocês já conhecem. A Suzana tá aqui. É a gente que tá aqui. E aí, agora tem 120 pessoas na nossa frente. Depois eu explico melhor, porque aqui tá tocando uma música e aí, né, vai pegar meu rico dinheirinho. E eu não sou nem uma palhaça. Mas assim, eu vou mostrar mais ou menos pra vocês como que tá aqui. O tanto de gente super arrumada. E eu, assim, com essa camisetinha da Rihler. É isso, tudo que dia tem. A camiseta, tudo que você tá querendo. A decisão de espera aqui são três horas. Pensa. Depois eu mostro mais pra vocês. A Fran chegou pra resolver os babados, né, Fran? A Fran chegou pra resolver os babados, né, Fran? A Fran resolveu não vir, depois resolveu vir. Aqui sentiu, ó, né, vai dar tudo certo. Ai, gente. A minha barriga já tá rompendo. Só bem que a gente trouxe bolachinha. Sério, a gente sempre traz bolachinha. Ela é a mãe do molê, né? Então é a água, a bolachinha. A bolachinha, a bala. Só falta ter uma necessária de remédio. Eu trouxe uma página de pra mim. Falou! Muito bom! Gente... Finalmente, vamos! Eu já tô bem humilhada, sem lhe faltar. Ô, desculpa aí. Aí, Fran. Tá aparecendo em mim com você. Não tem mim com você, mas não tem uma grande velada. Você é a amiga preferida. Aí, gente, tá pra ir nessa vista. É. 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 Aí, tá pra gente ir nessa vista e na outra vista lá. Passou bem rápido. Às três horas, não passou? Será que a gente ficou três horas? Tá vendo? A gente tá escolhendo pose pra fazer foto. Ou você vai prestar alguma. Quando você entra, você recebe uma senha pelo WhatsApp. E aí, no momento que chamam a sua senha, né? Chamam o seu número lá no painel. Você entra nessa filinha pra você ir no primeiro mirante. Depois, no segundo mirante. E aí, aqui a espera é rapidinha. E aí, aqui a espera é rapidinha. A gente tá tudo bem, né? Olha isso. Não vou nem olhar pra baixo. Gente, o cagaço que dá quando a gente sobe aqui. Você tem que ficar olhando pra frente. Não pode olhar. Olha aqui. Ela tá boa, hein, galera? Aqui no centro de São Paulo, a gente tira o celular rapidinho, ó. Três segundos e já tem que botar na bolsa logo. E amarrar a bolsa e fechar o zíper. E é sobre isso que tá tudo bem. É, é o saldo da ratazana. É isso, galera. O mocinho do metrô falou pra gente tomar cuidado com os ratazana. É, mas segura a bolsa. Tranquilo. Uma delícia. Amei. Não sou isso, não gosto. É, roda. Agora está, vai. Amei. Eu achei que valeu muito a experiência. É muito legal, muito surreal. Você estar em cima de um bagulho de vidro olhando. É um negócio imenso e é uma sensação muito legal. Eu recomendo se você quiser ir. Eu acho que vale a pena a experiência. Não é uma coisa que você vai ficar indo todas as vezes. Ai, todo dia quero ir no SoapSky, blá, blá, blá. Talvez não, entendeu? Mas vale a pena a experiência. E se você não quer esperar três, quatro horas, você faz o quê? Você adia lá o seu ingresso e vai, sei lá, o ano que vem, nos próximos meses aí, que provavelmente já estará mais organizado. Mas se você também não é aqui de São Paulo, se você vier para o centro de São Paulo, vale a pena o rolê. Eu amei, sério. De verdade, eu amei. Eu não sou tão impressionável. Não gosto tanto de São Paulo. Tudo em São Paulo às vezes me dá uma irritadinha. Mas eu achei que valeu a pena, tá bom? Então, bora continuar aí o vídeo. A gente acabou dando uma passeadinha pela liberdade também. Espero que vocês gostem. Viemos parar na liberdade. É, aleatoriedade. Nós fomos para a liberdade com o objetivo de almoçar, mas a gente não queria gastar muito dinheiro. Então, fomos nesse restaurante que se chama Suquia. Suquia. Não é um restaurante assim, nossa, que tradicional. Tem alguns centros por aí. E aí, cada um pediu o seu prato. O prato que eu pedi era com frutos do mar. Veio uma migalha de frutos do mar. Demorou pra caraca pra chegar. A batatinha não vinha, enfim. É gostoso, mas assim, se você quiser comer barato, vale a pena. Se não, procure outros lugares, né? Provavelmente serão mais legais. Gente, estamos aqui no 89. 89. Deve não dar 89. 89 graus. 89 graus, coffee station. É. Mostra a sua sobremesa. É um negócio de Nutella, ó. Negócio de Nutella e bolo e não sei. Eu pedi um também, tô esperando o café. Olha o da Fran. Eu não vou mexer, né? Aqui tá lotado, galera. Mas a gente queria ir no Winkoff. Eu vou mostrar pra vocês o estado que tá à espera lá. Olha ali. Tanto de gente esperando. Cheio dos meninos. É um negócio de tiramisu. Tiramisu? Perrininho. Eu adoro a comer. Linda, né? Tem café isso aqui. É um negócio de café. Eu gosto de tiramisu. Eu nunca comi. Não vou comer, gente. Tem que ser muito bem feito. Hummm. Com as bovidas e chai. Eu amo chai. Que é de especiarias. Hummm. Então, a todo lugar que eu vou, eu tenho um pedido. Nossa, fica muito bom. Ai, eu vi um sorvete comigo que me interessou. Mas eu já pedi o processo. É um sorvete machado. Da próxima eu vou vender. Vamos ver se tá bom. Eu não coloquei açúcar. Colocou um pouquinho. Tem que parar o café no café. Então, eu vou passar ela na casaca e não vai passar. Enfim, o micão. Vocês vão terminar de comer? Ai, delícia. Vai tomar. Muito bom. Ó, o primeiro lugar que a gente foi, foi nesse Maruso clássico, né? Acho que todo mundo que vai na Liberdade acaba indo lá. E eu comprei só coisas de comer, obviamente, ó. Comprei esse chocopie, que parece ser uma delícia. Double choco. Comprei essa balinha porque tava um e pouco. Eu só comprei coisa barata, porque não sou nem uma palhaça. Comprei esses ovinhos de amendoim. Que, tipo, não é comida japonesa, mas eu só vi lá. Flaming hot. Vocês já comeram salgadinho disso aqui? É muito bom. Comprei essa barra de chocolate aqui. Que é chocolate meio amargo. Ou totalmente amargo, não sei. Sei que eu acho saboroso. E comprei também esses alfajor aqui, não sei. Da Milka. Olha esse. De chocolate preto. Comprei esse de chocolate branco. Que a Fran me convenceu que era uma delícia. O que mais? Comprei esse chocolate diferente. Que eu nunca comi. E o que mais que tem aqui? Comprei essa bebida aqui. Ginger ale spice. Deve ser muito boa, né? E aí depois a gente foi nesse aqui. Em Foro Oriental. Que eu nunca tinha ido. Acho que ele é meio novo. Não sei. Comprei um slime, né? Pra experimentar. Tipo, nojo. Só que bem picante. Comprei este. Vou tentar mostrar pra vocês em algum vlog. Quando eu fizer. Comprei esse aqui. Esse aqui acho que não é pra ser picante. É só de camarão. E acho que foi só. Aqui eu... Ah, comprei um salgadinho. Que eu vou botar aqui pra vocês. Qual que foi? Uma delícia. Facilmente seria o meu salgadinho favorito. Se vendesse aqui pra dar na casa, né? E comprei chicletinhos. Então é isso, gente. O vlog de hoje foi esse. Eu espero que tenha sido legal pra vocês assistirem. Espero que tenha sido informativo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui abaixo. Lembrando que eu não trabalho no Sampa Sky. Não trabalho na Liberdade também não. Tá bom? Pergunta simples, básica. Coisa assim. Tá bom? Então é isso. Vamos aguardar aí os próximos vídeos dessa semana maravilhosa. Um beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal Tchau, tchau.